Em clima de festa foi inaugurada a Unidade Municipal de Ensino Fundamental de Jairo Gonçalves Lima. A escola contará inicialmente com 200 alunos. Para o ano que vem haverá uma ampliação no número de vagas. Serão 400 crianças estudando no local. É um ganho para a região de Terra Vermelha, toda a região 5, porque essa escola não só vai nos permitir atender a demanda que surge no bairro, mas também poder desinchar, digamos assim, um pouco as outras escolas, porque foram totalmente descaraterizadas pelas administrações anteriores. Estou muito feliz nesta manhã pela entrega desta escola no bairro de Barra Mares. São mais de 70 milhões de reais de investimentos para a construção de novas escolas no município de Vila Velha. Uma oferta de vagas para 5 mil alunos. Parabéns a toda a população desta região, da região 5, especialmente aos moradores de Barra Mares que estão recebendo nesta manhã essa belíssima escola. Uma alegria grande poder entregar uma escola para as crianças da 5ª região. Teve uma avó ali atrás que me chamou e falou, prefeito, meu neto estudou na escola Sara Vitalino Gueiros, que o senhor construiu para ele. Hoje é homem formado e nós agradecemos muito esse processo educacional que ajudou a desenvolver as pessoas aqui na região. Essa obra também é para isso, vai ajudar muitas crianças a se desenvolverem, a crescerem e serem gente no sentido de serem pessoas de sucesso. E eu estou muito feliz com isso, porque trabalhar o ser humano é a nossa matéria-prima principal. É uma grande conquista, o sentimento agora é de gratidão, né, por essa obra inovadora que vai ser um marco para a comunidade de Barra Mares. Conforme programado pela Secretaria Municipal de Educação, começaram nesta terça-feira, 3 de setembro, as aulas na Unidade Municipal de Ensino Fundamental de Jairo Gonçalves Lima. Uma homenagem desse tipo é algo indescritível no que tange às emoções que a gente sente. É algo que a gente vai carregar para o resto da vida com toda certeza. A unidade está equipada com 8 salas de aula, refeitório, biblioteca, sala de informática, quadra poliesportiva e espaço para lazer e recreação dos alunos. 200 crianças iniciam o último trimestre de 2019 estudando na unidade. Porém, o número de vagas será ampliado para 400 a partir de 2020.